esta lixadeira da marca Bosch é dos modelos antigos o código é o 0601-323-148 tem 1600 watts de potência, 5000 rpm, 7,6 amperes, 220 volts eu vou fazer uma boa parte de açúcar vou tirar um aço e a gente se coloca parawayo e a gente se coloca para cá Vamos lá. 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 Para quem quiser ver as medidas Ela ficou com 7 Centímetros Por 12 E a interna Ficou 9 Por 4,5 Para facilitar a retirada da bobina Eu sempre Coloco Filme de poliérteo por baixo Fica fácil da bobina Deslizar e sair Fica fácil da bobina Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para fazer o isolamento das bobinas, eu utilizo esse cadastro de algodão. Para saber qual é o fio das escovas, eu deixo ele mais curto do que o outro. Vamos lá. 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 em estatores onde a cavidade aqui do lugar das bobinas é fundo eu tenho outro vídeo aí ensinando a rebobinar diretamente no estator que é feito com uma caneta eu vou deixar o link deste vídeo para quem quiser assistir quem ainda não viu onde é feito a bobinagem diretamente no estator utilizando uma caneta mas só para o caso onde tem essas onde essa canaleta é bem funda já esse modelo aqui desse de lixadeira pode ver que ele é raso então todos eles originais de fábrica as bobinas são feitas primeiro na forma fora para depois fazer o encaixe para facilitar o encaixe das bobinas tem que achatar ela com um pedaço de madeira para ela encaixar melhor sempre lembrando que aqui o lado da escova fica do lado esquerdo então ela está bem fina ela já consegue encaixar com facilidade ela tem que com um pedaço de madeira vai ajudando ela encaixar em um lado depois puxa o outro e vai caminando o Amém. As bobinas de campo já estão finalizadas. Espero que este vídeo tenha ajudado aos que estão aprendendo. Obrigado.